Bom pessoal, estamos aqui no Parque União O Parque União, né Renata? Isso, Bela Vista Estamos aqui entre o Parque União e Bela Vista No bosque Para resgatar esse gatinho Quem pediu o resgate foi a Dona Margarete Que viu esse gatinho nessa situação Colocou ele nessa caixinha Até a chegada da ONG É isso aí pessoal, continuem colaborando com o nosso trabalho Para que possamos salvar mais vidas como essa Nesse momento estamos correndo para a clínica veterinária Para que ele receba todos os cuidados necessários Para que seja mais uma vida salva Muito obrigada